Foi próximo ao acesso para a comunidade do quilômetro 20, na PR-483. O acidente envolveu essa carreta com placas de Santa Catarina e esse carro onde viajava um casal. Após bater na lateral da carreta, ele saiu da pista e colidiu contra algumas árvores. Os dois ocupantes ficaram presos nas ferragens. A gente teve que fazer o resgate dessas vítimas, né? Estabilização do veículo, o veículo estava perigoso ali, tombar. Era um casal, né? Um casal de idosos. A gente conseguiu fazer o resgate. A senhora foi transportada pelo SAMU e o senhor foi transportado pela equipe do bombeiro. Os passageiros tiveram ferimentos, mas o caso mais grave foi o da mulher, que teve o braço parcialmente amputado. O motorista da carreta não sofreu ferimentos e contou como o acidente aconteceu. Eu estava vindo de Realeza, sentido Abelotrão. E a hora de efetuar a ultrapassagem na faixa pontilhada, né? Eu estava vindo a vários quilômetros atrás, inclusive, de uma outra carreta carregada, mais o senhor do automóvel. E a hora que eu fui fazer a ultrapassagem na faixa pontilhada, quando eu tirei para ultrapassar os dois, o senhor acho que se assustou e puxou junto, né? Aí batendo na dianteira, no lado da carreta, e aí ele foi fora da estrada e pegou contra a árvore, né? O trânsito precisou ser interrompido durante o atendimento e filas se formaram nos dois sentidos da via.